Olha, Diogo, menores de moto batem de frente com uma caminhonete. Os dois morreram, um no local e o outro no hospital. Por volta das 18 horas e 30 minutos de ontem, socorristas do Seat Médico do SAMU acionados para irem até a estrada do Limoeiro, atendendo uma colisão, duas motos e uma caminhonete. Chegando lá, se depararam com um menor de 15 anos, já identificado, Guilherme Augusto Ramos Gomes, já sem vida, várias fraturas pelo corpo, principalmente na região da cabeça. A moto em que ele estava ficou presa na frente da caminhonete F4000, que estava indo sentido ao centro de Londrina. O menor estava acompanhado de outro adolescente, também menor, né, 14 anos, Lucas, apenas o primeiro nome. Ele estava com uma Titã Prata 150. Ele também bateu de frente com a caminhonete. Lucas teve várias fraturas pelo corpo, foi encaminhado pelo Seat Médico do SAMU para Santa Casa em estado grave. O local, Diogão, é conhecido como Curva Aberta da Mata pelos moradores. Testemunhas disseram que os dois desciam a via em alta velocidade quando bateram no veículo. Os pais chegaram no local e, com certeza, bastante apavorados. Um acidente feio, grave, os dois meninos, evidentemente, Diogo, que, lógico, são menores, não tinham habilitação, mas os pais desesperados viram os filhos, um deles morto no local, o outro levado em estado grave, mas não resistiu aos experimentos também o Lucas, que está no hospital e vai ser transferido agora pela manhã, segundo o Claudião e também a Viviane, lá do Instituto Médico Legal, para o Instituto, lamentavelmente. Atenção, hein? Segundo o SAMUCA, Samuel Ribeiro, os moradores disseram que dentro de alguns dias irão fazer uma manifestação no local e exigir o prefeito no local. Diogo, já a Tarobá fez matéria sobre essa estrada, não tem acostamento, mas é uma fatalidade. Os meninos estavam em alta velocidade e bateram de frente com a caminhonete, cujo motorista não teve culpa nenhuma.